Acompanhe o trabalho do rei da Amiduim, mais um vídeo de volta à Feira de Gado nessa manhã E mandar um abraço à turma que acompanha o nosso trabalho, inscreva-se, dê um joinha Mas vamos falar de boas-vindas do meu amigo Sérgio do Capim Açul Capim Açul e Capim Curumim vendendo para toda a região A partir de agora você vai ligar para ele, o telefone de Sérgio está na tela do nosso vídeo Atenção, está chovendo, rapaziada da fazenda, que foi seu plantilho, seu manejo Liga para Sérgio do Capim Açul, um abraço para ele Mandar um abraço também à JCL com a promoção Se inscreva no Instagram, concorra uma linda máquina forrageira para você A gente agradece ao Cremildo, à frente desse grande projeto da Casa Construção A JCL é diferenciada Mandar um abraço também à turma da Brinox, até Zenal Com o meu amigo Benedito vendendo acessório para todo o Brasil A partir de agora mais um trabalho, mais um vídeo da Feira Ligado aqui na manhã na cidade de Caruaru Vem com a gente, tamo junto Nosso vídeo nessa manhã, tamo aí com a turma aí de Inajá Tá com a garrotada diferenciada aí, ó E tem uma junta de boi, show Olha aí, ó Veja aí o movimento aí, ó Disponível à venda, se inscreve no nosso canal Dê o joinha, iniciando mais um trabalho Na Feira de Gado aqui nessa manhã, na cidade de Caruaru Olha aí, ó É uma junta aí muito bacana, pesadona Aí, ó Vamos saber aqui os preços Dessa junta diferenciada aí, ó Olha aí, ó Só que aí tem uma bisseguinha Junta diferente aí, ó É, três bisseguinhas e uma bisseguinha A maiorzinha é uma bisseguinha Quanto tem a joia aí? A junta é treze mil Treze mil reais Treze mil Tem telefone pra contato? Não, né? Vem pra cá, né? E essa outra? Aquela ali, ó Aquela ali é oito e quinhentos Oito e quinhentos Fala lá que o teu nome é? Ronaldo Ronaldo Bom dia, né? Bom dia Tudo bem? Como é que tá as coisas? É, os cavalos estão sem vega São duas juntas, hein? É, duas juntas Mais de carro, não? É, de carro Quanto é essa primeira aí? Essa grande? É, onze Ou, treze mil Treze mil E a segunda? A segunda é oito e duzentos Contato telefone? Oito e dois o DDD Nove oito e dois Zero cinco Noventa e oitenta e quatro Valeu, minha joia Tamo junto Tá Irmão O carro é quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos E tem esse carro tão grande aí, né? O carro é cinco e quinhentos Cinco mil e quinhentos É Ok E seu nome é? Ciso Ciso É O Ciso tem que vir aqui Comprar você, né? É É, não tem telefone não Vem pro curral Vem pro curral Valeu, minha joia Valeu, Ciso Tamo junto Ó o loto diferenciado De uma bezerrada aí Show É aí Vê aí as qualidades Vê se presta, turma Boa Aí, você que tem Você que tem pastagem aí Pra comprar, ó Entendeu? Vê a diferença aí São quantos hoje? São quantos irmãos hoje? Dezenove Dezenove, ó Tudo um loto completo Olha esse rajadinho Como tá bonito Olha aí, ó Vê pra aí Mestiço de? Melhor Mestiço de melhor Até os pretos? É Até os pretos são mestiços Ó, e agora vem as qualidades O que é a quanto pelo outro? Há dois e três anos Nela toda Loto completo, né? Loto completo aí, ó Isso é o que? Negócio de seis meses Cada um É Então de seis a sete meses, né? Aham Ok, vê aí as qualidades São quantos aí? Dezenove, hein? Dezenove O que é a quanto? Há dois e três anos Nela toda Um pelo outro, né? É Quem quiser ligar pra você Como é que faz? Sete e um Vinte e um Nove e dois e dezesseis Pô, e ganha a bezerra de seis meses, hein? De seis a sete meses Negócio de uma coisa Depois de um ano aí Chega até com as quantas arrobas Dependendo do que idade Cinco arrobas Depois de um ano Depois de um ano Ela tá com sete e oito arrobas, né? Ok, né? Bota o seu mineral à tarde Ajeita, bota a raçãozinha Uma pastagem boa É verdade Valeu, minha joia Um abraço pra todos Obrigado, curraço Tamo junto? Tamo junto Valeu, meu Aqui diferenciado aqui Tem um rebanho diferente aqui Tem uns boi grandes aqui, ó Olha o roxo O roxo é brabo, né? Esse roxo é brabo, né? Tá quanto ele, irmão? Esse roxo tá quanto? Seis duzentos Esse brancão aí? Sete quinhentos Sete quinhentos Aí varia de preço, né? Varia, meu filho São quatro, cinco boi grandes, né? Em média seis mil e... Sete quinhentos pra... Podiando E as vacas mistiças Por aí no meio? É do meio aqui, irmão Ok Tudo bem? Tudo beleza, meu rei Como é que tá as coisas hoje? Tá bom, graças a Deus Quanto aí a roupa tá quanto hoje? Desse boi gordo Que tu apresentou pra nós? Trezentos Trezentos quanto no pé do cipa? Do cipa, é, meu filho Mas não tem nem um ajeitado? Tem não Porque nós já comemos Porque eu já calo já, meu filho Então é trezentos pau É Quem quiser comprar algo A você tem que vir aqui, né? É, meu filho Valeu, Tom, hein? Valô, meu rei Tu é diferente Já casou? Não, solteiro aí, né? Tá solteirinho ainda, bichinho, né? Então zero mais Valeu, minha joia Tem compadre peda aí Visto compadre peda também Também quer casar também? Quer casar, mas ele é feio Ninguém quer não Valeu, minha joia Mais um rebanho diferenciado aqui, ó Hoje o negócio tá bom aqui, ó Veja o rebanho Tudo aí acima de treze e quatorze, né? Olha aí, ó Três e quatro mil e quinhentos por diante Já tem Gente, e a rouba segue a trezentos pau, né? Trezentos reais Não aliviou nada aqui, viu? Tá aí, ó Tá aí o movimento aí Nessa manhã Tá aí o nosso amigão Aê, minha joia Olha aí Um abraço para a comunicação do São Gaetano Isso E presta o do amigo Chega junto, né? Tem que dizer onde tá doendo a dor, né? Olha aí como homem é diferente, né? A gente agradece a você, viu? Tá aí, ó Tá aí um rebanho diferenciado aqui A venda disponível nessa manhã Aqui na cidade de Caruaru Direto da feira Daqui da cidade de Caruaru Aqui você tem uma imagem de cima da galera Dá um giro em volta aqui da feira Aqui, ó Olha aí o movimento aí, ó Tá bem movimentada hoje É aqui para vender nessa manhã Direto da cidade de Caruaru Vê aí a diferença Vê o rebanho aí Olha aí, vai girando São quantos hoje? 43 Tudo num padrão só aí, ó 43 Tu quer a quanto no lote completo? 2.900 reais Você vai ligar para o meu culpado aí 2.900 1.000 43 43 A venda 43 43 bezerra à venda 43 bezerra à venda a 2.900 reais lote completo olha o rebanho aí diferenciado são quantos hoje? 7? 6 6 há quanto pelo outro? na balança? na balança é a 300 pau o preto e o branco e na unidade? aí eu peço a 12.500 12.000 a parê grande e esses outros a 4.500 e esses dois que estão cheirando aí a 4.500 4.500 vem pra cá que tem negócio valeu minha joia bom dia o que você está achando da feira hoje minha joia? está muito bom está um lugar bom está tudo bom bem movimentada né? tá vem hoje de manhãzinha olhar os bichos ou vem vender mais papai? vem com o papai aqui olhar os bichos e dar uma passeada está comprado né? é valeu minha joia um abraço pra tudo estamos juntos ocupado aí dá uma mexidinha aí vê que bezerra da diferenciada rapai agora é show são quantos aí? 33 33 agora é assim vamos pegar o contato do telefone do patrão a de Ailton está aqui 33 bezerra diferenciada a venda agora é assim gente inscreva no nosso canal dê o joinha a gente está trazendo vídeo toda semana da feira da região e a gente está por aqui olha aí vem aí um bicho bonito diferenciado aí é o canal Rei da Medina nessa pegada a Mauri é macho né? a Mauri é macho tem alguns fêmeos perdendo no meio 1550 é a pegada aqui 2550 vamos pegar o telefone do meu patrão você vai ligar para comprar não liga para conversar besteira não aqui é para vender é ou não é? liga para vender porque se você comprar igual que é do trabalho do Rei da Medina ele já ganha um oinha para comprar uma casinha na praia final do ano ajeita aí ajeita nós são 33 33 é um pelo outro meu joelho pelo outro o valor? 2500 2500 né? contato telefone para ligar 92 29 24 74 falar com a nossa amiga aí o do lado de Riacho né? do lado de Riacho valeu meu joelho um abraço para todos bom dia gente o serviço de Mário o seguinte é esse quando o boi se solta aí tem a equipe para pegar para pegar o boi na cora tanto eu como os parceiros aqui de cora são quantos de medo? os 6 colegas os 6 e 7 colegas de cora você é atoa aqui em Caruaru e também em Cachoeirinha Cachoeirinha aí como é que faz? a paga é pelo boi? a paga é pelo boi vamos dizer que o cara do boi deu 50 mil reais aí divide por todos 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 jogando em pedacinho se 3 fazer a operação divide por 3 divide por 3 e se for 6? se for 6 mesma coisa aí se for 60 mil reais e 10 para cada um? 10 para cada um esse trabalho de você aqui é importante né? é importante tanto para a gente como para os vaqueiros e perigosos já passou algum risco? já passei mais algum risco já levou alguns arranhão? noite e coisa mas não teve nenhum incidente com os companheiros aqui não graças a Deus não vai passando mais um ali com a corda aquele é comprador Maru um abraço para todos e continue o canal do Amendoim que é a primeira tamo junto? tamo junto valeu segue aí direto da feira ligado na cidade de Caruaru nessa manhã de terça-feira que está bem movimentada e a gente segue na pegada trazendo o conteúdo para vocês Deserro Brabo passando aí ó os machão aqui a venda a 2.900 conto 2.900 na sua experiência quantos meses uns 6 meses numa pastagem boa e um salzinho o efeito é grande é rápido é ligeiro aí eles estão em média 5 5,6 não 7,6 7,6 arroba né depois de 6 meses no pasto vai para 10,12 rapidinho né depende do pasto depende do pasto e depende do cuidado né 2.000 é 2.000 2.900 2.900 show nessa manhã aqui na cidade de Caruaru são quantos aí Adriano são 18 18 tu quer a quanto no loto completo 2.900 quem quiser ligar para você 91810754 lembrando que é do zap né valeu Adriano além desse tem umas coisinhas por fora né o cabo quiser tem né tamo junto segue aí direto da feira ligado aí nessa manhã na cidade de Caruaru tá aí o movimento a gente segue na pesquisa traz nos preços pra vocês gente inscreva no nosso canal dê o joinha fique por dentro dos preços semanalmente aqui na feira de gado em Caruaru é um boi diferenciado é quanto esse 4.000 4.000 né a roupa tá em torno de 285 a 300 300 300 quanto né isso aqui é o que é um uma vaquinha parede quanto 6.000 tem que vir aqui ou liga pra você não né só tem um pouco bicho ok teu nome é Apolônio valeu Apolônio velho diferente tamo junto um positivo diferenciado aqui a venda e aí patrão tudo bom é junto normal não é de boi não né normal quanto 11.200 e a roupa é 300 pau né olha aí 11.200 tá aí o movimento aí da feira tá o movimento aí a gente agradece aí turma boa que acompanha o nosso trabalho lá no youtube no rei da amendoim tamo aqui ó os vacas aí diferenciadas aí paridas é a bezerrada aí diferente aí ó olha aí os pequenos aí tá quanto junho hoje? isso aí é 1.250 1.250 mas também a diferença é grande aqui ó 1.250 e o de lá? papai sim 5.250 aí ó 500 reais isso aqui ó aí mexe a 500 é os pequenos um pelo outro 500 quanto né potência ligado? ó aí 500 reais aí daqui ó feira bem movimentada aqui nessa manhã na cidade de Caruaru e vamos perguntar quanto é essa junta de boi que tá bonita aqui ó uma junta diferente quanto é essa junta mexe? o preço? 6.500 6.500 mas é normal né? e aí minha joia normal né? é não é de boi não né? de carro não? não não beleza e esse aqui meu patrãozinho? 2.600 2.600 teu nome é? Edson meu cupado de Edson tem um ajeitado né Edson? é a hora valeu minha joia olha aí tá aí o movimento vamos fazer uma pegada agora com as vaquinhas paridas 3.800 3.800 tá dando leite a bichinha olha lá o leite no chão né? não 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 é leite não o que é isso rapaz? é solteira né? é solteira 3.800 mostrou ter um ajeitado aí né? seu nome é? José Manuel meu cupado José e aí José a feira tá boa? mais ou menos né? mais ou menos né? mais ou menos essa vaquinha ainda é nova ainda né? meu nome é 3.000 ah tá boa aí o leite dela é 10,20 é vale a pena né? vale a pena investir valeu minha joia um abraço 150 aqui esses pequenos né? e aqui é acima de mil reais né? acima de mil reais aí ó que aqui já tá comendo a ração já direitinho tudo bacana tudo certinho tá aí ó o brabo aí ó tá chegando o bezerro brabo aí ó alto mudo mais um vídeo do rei da amidoinha a gente agradece a você inscreva dê o joinha direto da feira de gado aqui nessa manhã na cidade de Caruaru um abraço aí pra vocês pra semana a gente tá de volta com fé em Deus tamo junto ó aí ó